Opa, fala! Tudo tranquilo? Eu sou o Azael, seja muito bem-vindo ao meu canal e o vídeo de hoje mais uma vez aqui em Ultriders, beleza? Bom, hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês a build que eu uso aqui do Tecnomante, que caras, é muito forte, muito, mas muito forte mesmo, é um dano absurdo. No final desse vídeo vocês vão ter uma gameplay da instalação química que eu fiz no grau aqui das expedições 14, e cara, vocês vão ver que é fora do comum, é muito, muito dano, top pra caramba essa build aqui, beleza? Bom, antes da gente começar aqui a build tudo certinha, eu queria pedir pra você já deixar o like aí, compartilha com os amigos, pra um amigo aí que seja Tecnomante que tá procurando uma build aí, e inscreva-se no canal e fique com a gente, beleza? Bom, essa build aqui ela é focada na habilidade Munição Pestilenta, beleza? Bom, vamos começar então aqui pelas nossas habilidades aqui, tudo bonitinho que a gente tá utilizando. Eu gosto de usar aqui a Onda de Frio como a primeira habilidade aqui, que a gente vai soltar aí uma granadinha no chão, que vai dar congelamento em área em todos os inimigos, como você pode ver ali no videozinho, vai jogar o bagulho, congelou todo mundo, já era, legal pra caramba isso aqui, pra poder ajudar vocês aí a sobreviver um pouquinho melhor, congelando tudo, parando tudo de uma vez, e ele também vai combar com outro mod que eu vou mostrar já já. Bom, na segunda aqui habilidade estamos usando a famosa Munição Pestilenta, essa habilidade é muito forte, tá ligado? Então, o cara vai carregar aí o pente aí da sua arma com munição impregnada com tóxico, beleza? E ele também vai passar aí esse dano pro inimigo que esteja próximo do inimigo que você está atirando e vai passar 50% de dano a ele. Uma coisa muito interessante nesse jogo é que o dano de tóxico dá dano na vida, então cara, isso aqui ajuda muito no seu dano, vai ajudar demais mesmo. Essa habilidade é fenomenal, é muito forte, muito, muito forte mesmo. Eu, pra mim, a classe do Tecnomante é uma classe pra DPS muito forte, cara, e top pra cacete. E não é tão difícil de buildar não, com poucas coisas você já consegue fazer umas builds bem legalzinhas pra essa Munição Pestilenta, beleza? Bom, vamos aqui então para a nossa terceira habilidade, que é a Torre Pestilenta. Você vai lançar aí a torrezinha, ela vai ficar jogando veneno nos inimigos aí, e a ideia dela é chamar um pouquinho a atenção dos inimigos, mas a gente não vai usar ela pra dar dano e sim pra ela poder melhorar a nossa arma aí, pra gente conseguir dar mais dano nos inimigos, beleza? E eu vou explicar também já já. Bom, explicado aqui as três habilidades, topzera das galáxias, vamos aqui então pra nossa classe, aonde a gente tá distribuindo os pontos aqui. O Tecnomante é bem simples aí, você vai causar dano com ele, já vai tá recuperando a sua vida. A mecânica de cura dele é bem simplesinha de vocês entenderem, beleza? Tem algumas coisinhas a mais ali que você pode tá aí lendo, beleza? Nada demais ali. E é isso daí. Bom, vamos começar então pela pontuação aqui, sem enrolar muito. A gente tá colocando aqui no amplificador de impacto, que vai aumentar o dano da nossa arma em 8%. Aqui no semeando decomposição, que ele reduz o tempo de recarga da habilidade de decomposição, que vai ser aqui, no caso, a nossa munição pestilenta e a nossa torre pestilenta, beleza? Vai diminuir o tempo de vocês poderem jogar essas duas habilidades. Temos aqui também absorção aqui por arma em 5%. O módulo de sucção aqui é o nome da habilidadezinha aqui. A gente tem também aqui ó, poder de perfuração, aumentou a perfuração de armadura em 10%. E vamos descer um pouquinho aqui ó, nexo de caos, ele aumenta o dano de acerto crítico em 15%. E temos a exposição a toxinas. Inimigos afetados por tóxicos também receberão o status de vulnerabilidade. Vulnerabilidade nada mais é do que você vai conseguir causar mais dano nos inimigos. Você não deixa eles mais fracos aí, vai ser mais fácil de vocês estarem matando eles, beleza? E tem aqui mais um pontinho, que é o marcado para execução, que ele vai melhorar aí o nosso efeito de vulnerabilidade nos inimigos em 40%. Cara, isso aqui é muito top pra caramba. Isso aqui faz a diferença da sua build aí ser muito mais forte e também ajuda os aliados, pô. Quando você der um disparo no inimigo, vai marcar pra eles também. Bom, continuando aqui, temos o nosso ponto cápsulas de nitrogênio, que ele reduz a distância considerada longo alcance em 3 metros. Eu já vou explicar pra vocês já já pra que é importante a gente diminuir essa distância aí considerada longo alcance. Bom, temos aqui também um amplificador de impacto, que ele vai aumentar dando a nossa arma em mais 8%. Cápsula de nitrogênio, que reduz a distância considerada longo alcance em 3 metros novamente. Temos aqui também inimigos afetados por tóxicos, que recebem 10% a mais de dano aqui no pontinho da expurgo. É muito bom esse aqui também. Temos aqui o amplificador de impacto novamente, que vai aumentar mais 8% o dano da nossa arma. E temos mais uma passivinha aqui, que é mestre do assalto, que ele aumenta o dano de armas de assalto em 20%. E também a chance aí de tá dropando armas de assalto pra gente, beleza? E as armas de assalto são fuzis de assalto, metralhadora leve, submetralhadora e fuzil de cano duplo. Vamos aqui pra mais um ponto. Especialista em assalto, que aumenta o dano das nossas armas de assalto em 12%. Temos aqui poder de perfuração, que vai aumentar a perfuração de armadura em mais 10%. E mais uma passivinha aqui. Essa passivinha é muito top, muito boa mesmo. Só que ela também tem ali a sua, vamos dizer, a punição que você vai sofrer por estar usando ela. Ela vai aumentar o dano recebido de qualquer origem, independente de onde venha, em 15%. Entendeu? Você vai tomar 15% a mais de dano. Só que em contrapartida, ela vai aumentar o seu dano em 20%. Então ela vai aumentar bastante aí o seu dano, enquanto você vai tomar aí 15% a mais de dano. Eu aconselho muito a usar isso daqui. Tem gente que não gosta, que acha que o personagem fica meio papel. Mas cara, usem. Se vocês aqui não tem como mesmo, vocês estão morrendo muito fácil. Aí vocês colocam esse pontinho em outro local aí. Mas eu ainda aconselho vocês a tentar jogar com essa passiva aqui, que é muito top. Mais um ponto aqui então, continuando a nossa árvore aqui. Atirador de Elite, que ele aumenta o dano de arma de longo alcance em 30%. Esse aqui não é tanta coisa assim, porque a gente não vai estar usando arma de longo alcance. Mas ele serve pra gente continuar alpando aqui a nossa árvore de habilidades, beleza? Bom, chegamos aqui agora para o Pentes UT14. Que ele aumenta o tamanho do Pente em 50%. Isso aqui é muito bom, que ele vai dar aí metade aí do seu Pente e da sua arma adicional pra você, cara. Top pra caramba isso daqui. Temos aqui depois Expurgo novamente. A gente vai vir aqui nessa parte de baixo, né? Que ele vai aí aumentar o nosso dano em inimigos afetados por tóxicos. Munição pestilenta, afringe tóxico nos inimigos. Então o nosso dano aí vai estar aumentando mais uma vez. E por último aqui, que é bem interessante, que é ativar decomposição. Isso aqui são habilidades, tá ligado? Que eu vou mostrar aqui pra você já entender bem certinho essa decomposição. Que ele vai aumentar o dano da arma aí pra você e para seus aliados também em 40% por 10 segundos. Decomposição, você tá vendo ali as habilidades afetadas certinho, quadradinho. Você pode vir aqui e colocar o cursor em cima da habilidade. Que depois de ler sobre a habilidade vai ter ali, ó. Tipo decomposição. Então é bem simples de você entender. Toda vez que vocês chegarem aqui na classe e aparecer, ah, habilidades tal ali. Aí você fica meio na dúvida. Só você vir aqui e colocar o cursor por cima que vai aparecer ali o tipo de habilidade, como é que ela é, tá bom? Bom, bem simplesinho aqui. Ó, dá uma olhadinha. Qualquer coisa, vocês pausam o vídeo aí. Pra ver onde tá cada pontinho. E use aí na build de vocês, beleza? Bom, então vamos agora para a parte interessante. Que é a parte aqui do nosso inventário. Aqui no nosso inventário, a gente vai tá aqui. Eu vou começar pelas armas primeiramente. Bom, eu usei um tempinho aqui. Essa arma aqui que é a ceifadora. Porque ela aplica fraqueza nos inimigos. E eu vi ali que tava meio ruim. Eu não tava muito acostumado com o dano que eu tava tomando. E aí eu aproveitei aqui. Porque ela aplica fraqueza e diminui o dano dos inimigos. Eu aproveitei pra usar ela ali um pouquinho ali também. Só que, cara, veio essa arma aqui. E eu gostei demais desse fuzil de assalto. Ele tá ali com a variante de tático, beleza? Que você pode tá mexendo ele nos arrede pra mudar essa variante. Vou mostrar aqui rapidão aqui. Porque tem gente que tem essa dúvida de como muda. Abre ali. Opa, cadê a arma? Aqui. A gente vai vir aqui, ó. Trocar a variante. E a gente vai pôr no tático ali. Que é uma das melhores, cara. Na minha opinião, é a melhor variante que você pode colocar em fuzil de assalto. Comumzinho. Não sou muito fã não. E precisão. Acho meio chatão ficar apertando por vez. E eu gostei bastante dessa tática aqui. Eu acho ela melhor. Muito top pra caramba. Bom, vamos voltar aqui então. Abre o inventário. E temos a arma aqui. Cara, ela é muito legal porque ela tem dano de curto e longo alcance. Eu vou explicar pra vocês agora como que funciona isso daqui. Bom. Se a gente vir aqui na parte das opções. Opções aqui. Opa, opções não, caramba. É guia. Ah, vacilo, viu? Temos aqui as coisas que a gente vai apertando. Cadê você? Aqui, ó. Inimigos, dano de curto e longo alcance. Vai ter aqui a tabelinha explicando pra gente como que funciona aí o dano de curto alcance. Entendeu? Dano de curto alcance é inimigos que estão a menos, a menos de 10 metros de distância de você. E inimigos, dano considerado de longo alcance, é inimigos que estão acima de 18 metros de você. Entendeu? Então, abaixo de 10 metros curto alcance. Acima de 18 metros longo alcance. Por isso que a gente vem aqui na nossa classe. Aqui. E upa, tá ligado? Pega esses pontinhos aqui. Que é pra diminuir essa distância aí de 18 metros para 12. Beleza? Então, vai ser aí uma distância mais curta. Isso é bom pra caramba pra gente. Por isso que a gente tá pegando esses dois pontinhos. E como a gente vai tá ali mexendo nisso também. Apertar aqui o RT. Se vocês olharem aqui, ó. Dano de longo alcance. Mais 97.4. Cara, é quase 100% a mais de dano em inimigos que estão a longo alcance. A curta alcance aqui tá dando 34 pontos aqui. Tem como melhorar isso daqui ainda, viu? Porque os atributos de longo alcance aqui. Eu ainda tenho alguma coisa aí que eu posso tá melhorando. Lá no Zahid. Com os fragmentos. Pra poder alcançar aí mais ainda. Tem peças que não estão no nível 50 ainda. Deixa eu ver se tem aqui. É, tem essa aqui, por exemplo. Não tá no nível 50. Então dá pra aumentar um pouquinho mais, tá ligado? E chegar aqui a 100% de dano adicional. Cara, isso aqui é top demais, beleza? Bom, explicado isso daí. O que é esse curto e longo alcance. Para a nossa build. Que vai tá aumentando o dano aí. Se os inimigos estiverem acima aí, né? De 12 metros. É o longo alcance. E abaixo de 10 metros é o curto alcance. Beleza? Bom, fechar essa rabinha aqui. Vamos voltar pra arma. Temos aqui também na arma. É, ali no atributo. Dano de acerto crítico. Que ele vai aumentar aí o dano crítico da gente. Quando a gente acertar aí um crítico no inimigo. Vai tá aumentando esse dano. E é muito top isso daqui. Porque você acerta ali uns críticos maravilhosos, cara. Passa aí dos milhões de dano, beleza? Então é top pra caramba isso aqui também. Bom, aqui os mods que tem nessa arma. Tem o ricochete aqui. Não é o mod que eu queria que tivesse, na verdade. Eu queria ter pego... É... Essa daqui que tem, ó. Esse tilhaço de ossos. Que dispara os fatais. Quando você mata o inimigo, destrói aí os ossos dele, né. Eles explodem e dá dano em área, tá ligado? Eu queria que esse daqui tivesse na minha arma. Porque ela tem perfuração de armadura. Então não me interessou tanto a perfuração. Eu fiquei muito mais interessado. E achei bem melhor o dano de acerto crítico. Mas como não tem paciência, esse ricochete também ajuda. Porque ele vai pegar um alvo adicional. Então quando você tiver com munição pestilenta que ela já pega dois inimigos. Com essa aqui vai pegar um terceiro inimigo aí. Tá valendo? Tá bom? Não tá ruim não. Mas paciência. Ainda pega um ainda que venha ter aí o mod estilhaço de ossos nela também. Bom, temos aqui o mod tiroteio. Que é o mod nível 3 que eu tô utilizando aqui. Esse mod aqui você vai pegar quando você quebrar a cofre ambar. Eu tenho essa arma aqui. Eu vou mostrar pra vocês rapidão ela aqui, ó. Qual que é? Cofre ambar é essa arma aqui, ó. Que você tá vendo ali. O primeiro mod dela é o tiroteio. Quebrando essa arma aqui. Você vai tá aí ganhando o mod tiroteio. E também o devora cérebro, beleza? Bom, essa aqui é a arma que a gente tá quebrando. E utilizando aí o mod dela. Muito top por sinal. Porque esse mod tiroteio, quando você mata os inimigos. Ele aumenta o dano da arma em 25% por 20 segundos. E acumula até 3 vezes. Isso quer dizer que dá pra você chegar aí a 75% de dano aumentado aí. Cara, esse mod é fenomenal. É muito top pra caramba. E essa arminha roxinha aqui dá um estrago monstro. Curti demais ela aqui, beleza? Bom, vamos então agora para a nossa parte aqui das armaduras. Começando então pelo capacete. Eu estou aqui com os atributos do capacete de bônus de poder de fogo. Já que a nossa build aqui é focada para arma. Para dano de fogo. Poder de fogo aqui, né? Poder aumentar o dano da nossa arma. Então vai ser toda focada no atributo de poder de fogo. Dano de longo alcance ali também. E redução de recarga não é tão interessante. Eu queria que tivesse curto alcance ali. O dano de curto alcance. Mas essa redução de recarga aqui também não está tão ruim. Porque ele vai estar ajudando a carregar nossas habilidades um pouquinho mais rápido, beleza? Bom, é a única peça aqui também que eu não consegui pegar curto e longo alcance do jeitinho que eu queria. E com os mods do jeito que eu queria. É paciência, né? Fazer o que, né? Nem tudo vem perfeitinho aqui. Bom, temos os mods aqui. Eutanásia e o mod sanguinário. O mod eutanásia é um mod que dropa aí de uma luva lendária aqui da classe do Tecnomante, beleza? Eu vou colocar o nome da tela da luva certinho para vocês saberem qual que é. Que agora de cabeça aqui eu não vou acabar lembrando o nome da luva. Cara, esse mod eutanásia aumenta o dano causado a inimigos afetados por tóxico em 25%. Munição pestilenta, aplica tóxico. Esse mod já dá 25% de dano também. E o sanguinário ali, disparo fatais, aumenta o poder de fogo em 17.505. Acumula até 3 vezes e se deteriora a cada 10 segundos. Então dá para vocês aumentar aí um tanto legal de poder de fogo com esse mod sanguinário, beleza? Lembrando que aqueles 17.500 ali vai depender também do nível da sua armadura. Quanto maior for o nível, mais ele vai dar. Quanto menor, menos vai ter ali o poder de fogo que vai estar dando aí a peça. Bom, essa aqui é a nossa armadura lendária que eu estou utilizando. E podem ficar tranquilos, cara. Ela não é difícil de conseguir. Vocês podem estar comprando ela aqui no Tiago, beleza? Ele vai estar vendendo ali pelos recursos que você pega nas expedições. E você pode estar comprando essa armadura com ele, esse torso lendário. Ele também tem bônus de poder de fogo. Tem poder de status que não é tão ruim, porque esse poder de status vai ajudar a durar mais tempo aí a nossa onda de frio. Vai aumentar a duração dela. E que isso daí é bom também, ajuda um pouquinho ali. Você ter nessa peça, né? Pelo menos uma pecinha aí com esse poder de status ajuda, é legalzinho. Temos aqui também o dano de longo alcance, mais uma vez. Para melhorar o nosso dano aí, de longo alcance. Acima de 12 metros. E temos também ali o mod Tempestade Gélida. Que é a onda de frio ali, né? Que é a habilidade que a gente está usando aqui. Quando a gente estiver aí matando inimigos que estão congelados pela habilidade. Faz com que eles explodam. E causam 252 mil de dano em um raio de 5 metros. Isso aqui é muita coisa. E é legal, cara. Às vezes tem ali um monte de inimigo tudo juntinho e pertinho do outro. Você dá um steco aí, explode e já mata um monte de uma vez só. Cara, é legal, cara. Da hora mesmo matar esse inimigo congelado com esse modzinho aqui. Temos também o mod aqui, Vantagem Tóxica. Que é o segundo mod aí. Que matar inimigos afetados por tóxico vai recuperar instantaneamente 40% da munição do Pent. Então, mata o inimigo ali, quando você está atirando com a munição pestilenta. Você vai estar recuperando 40% do seu Pent. Cara, isso é praticamente munição infinita. É muito top. Vamos agora então aqui para a nossa calça. Nossa calça aqui tem bônus de poder de fogo ali de atributo. Dano curto e longo alcance. Essa calça aqui está muito legalzinha. Eu gosto bastante dela. Bom, os mods que tem aqui, temos munição pestilenta ali que é o nome da habilidade. E o mod é Pent Reserva. A habilidade é eficaz para um Pent adicional antes de se ativar o tempo de recarga. Traduzindo, você ativou a habilidade ali. Caso acabe as suas munições, você tem um Pent adicional. Esse daqui, muitas pessoas não vão falar. Ah, pô, dá para trocar por alguma coisa ou outra. E sim, cara, dá para trocar por um outro aqui que também dá munição para a gente. Vou colocar aqui para mostrar para vocês rapidão. Selecionar aqui a calça, modificação. Temos aqui um outro aqui, ó. Que é esse daqui, ó. Truque na manga aqui. Enquanto a habilidade estiver ativa, disparos fatais concedem 30% a mais de munição do Pent. Esse aqui também é legal, já que o outro lá dá 40%. Esse aqui dá mais 30%. Pô, já dá aí 70% aí de munição para nós. Então, é muito legal. Esse aqui também você pode estar utilizando. Caso você queira colocar no lugar aí do mod do Pent Reserva, beleza? Bom, vamos voltar aqui rapidão para a nossa luva. Já está até aqui nela. Deixa eu ver. É... não, é, falta eu explicar aqui o Caçador de Capitães. Beleza? O mod Caçador de Capitães aqui, ele vai aumentar o dano contra inimigos de elite em 25%. Esse mod aqui, Caçador de Capitães, você vai pegar da luva dos 7 balas de canhão, beleza? É nele que vem aí esse mod Caçador de Capitães. Ele é muito top. Esse mod ajuda bastante a você estar matando os inimigos de elite, que são aqueles... Quando você olha ali no minimapa, aparece aquela caveirinha. Esses são os inimigos elites que tem no jogo, beleza? Bom, vamos agora aqui para a nossa luva. Poder de Fogo, dano de curto e longo alcance. Vocês podem ver que é bem focado para dano curto e longo alcance aqui nos nossos atributos. Isso aqui ajuda bastante no nosso dano e é muito legal. Bom, temos o primeiro mod aqui, nível 3, que é muito top, que a visão precisa, beleza? Matar inimigos usando a mira concede 16.089 de poder de fogo por 20 segundos e acumula até 3 vezes. Mano, esse mod é muito top. Eu gostei demais dele. Eu peguei ele ontem. Cara, eu fiquei muito feliz. Ele veio numa bota, cara. Ele veio na bota, se eu não me engano, aqui do set do Boreal. Vou deixar o nome também da peça para vocês bem certinho aí, beleza? Ele também vem numa boina que tem aqui, que é um capacetinho que você pega, que é uma boinazinha de exército. Também vem nele esse mod aí da visão precisa. Muito top mesmo para você usar aí poder de fogo aí de dano das suas armas. Top pra caramba. Temos o segundo mod que eu estou utilizando aqui, que é o Acúmulo Crítico. Que Acertos Críticos gera um efeito cumulativo de 5 segundos que concedem bônus de poder de anomalia. Ele vai dar 3.500 de poder de anomalia e também vai dar 7.723 de poder de fogo. Isso aí vai acumular até 5 vezes, cara. Acertou Crítico vai estar dando aí um poder de fogo para vocês da horinha aí, pô. É muito top mesmo, beleza? Bom, esse modzinho aqui, nível 2 simpleszinho, vamos então para a nossa bota. Temos aqui também, atributo, poder, é ali, né? Poder não, bônus de poder de fogo e dano de curto e longo alcance. Temos o mod aqui, Terapia Radical. Esse mod aqui vai aumentar o dano a inimigos que estão sofrendo dano de tóxico em 15%. Esse mod aqui com 15%, mais esse outro aqui com 25%, já vamos aí para 40% de dano adicional, cara. É muita coisa, é muito forte isso daqui. Top pra caramba, beleza? E aí temos aqui o mod posição de emergência aqui, que é o mod que dá o efeito de golem para a gente. Cara, eu estou querendo trocar esse mod aqui. Que infelizmente não vem uma bota para eu poder trocar esse daqui. Eu quero colocar o mod morte atenuador, que ele vai estar dando aí, se eu não me engano, 45 mil de armadura. É a cada inimigo que você mata e você vai acumular 3 vezes. Então, você vai matar aí 3 inimigos e vai estar acumulando aí a sua armadura. 45 mil por cada inimigo que você matar e dura, se eu não me engano, 10 segundos aí. Então, você matou 3 inimigos, você vai ter aí 45 vezes 3 e também 30 segundos aí de poder de armadura. Poder de fogo não, de armadura. Tanto poder de fogo, tanta força que tem nesse personagem aí, que até confunde. Então, vocês vão ter aí bastante armadura. É muito top, eu quero trocar aqui. Esse posição de emergência pela morte atenuadora, que vai dar armadura para a gente. Cara, a build é isso daí. Eu vou agora passar aqui, caso vocês não tenham esses mods nível 3 aqui, eutanásia, por exemplo. E também aqui a visão precisa, que vocês podem estar colocando no lugar, beleza? Bom, um dos mods que eu recomendo vocês estarem usando é esse primeiro mod que tem aqui nesse capacete. Que é o munição dum-dum, cara. Ele aumenta o dano de arma de assalto em 10%. Isso aqui já ajuda, cara. Não é que nem os 25% da eutanásia, mas, pô, já é 10%. Já vai estar aí ajudando vocês a dar um pouquinho mais de dano. Tem um outro mod aqui que também aconselho vocês a estarem utilizando. É que vocês podem, caso vocês queiram... Deixa eu colocar qualquer peça aqui, só para poder chegar aqui na parte. Que é esse aqui, ó. Aumenta o dano em inimigos congelados em 15%. Caso vocês queiram aí, vocês podem estar usando esse daqui. Também tem aqui o nosso rejuvenescimento, que ele vai conceder um bônus de poder de fogo aí de 14.158. Vai dar ali também o poder de anomalia, a armadura para a gente também por 8 segundos. Sempre que seus pontos de vida são recuperados. Você tomou um dano, matou ali uns inimigos e encheu sua vida. Esse mod aqui ativa, ele demora 10 segundos para ativar novamente. E ele tem ali uma duração de 8 segundos. Esse mod aqui também é legal, vai estar aí melhorando o dano de vocês. Tem um outro mod aqui que agora eu não vou... Cara, eu não vou achar ele aqui tão fácil assim e de uma vez. Ah, aqui achei. Esse mod aqui concede 9.066 de poder de anomalia e 12.871 de poder de fogo. Quando você fica fora de cobertura por mais de 5 segundos. Se você não ficar ali em cover por mais de 5 segundos, você vai estar aí ativando esse mod aqui. Que também ajuda aí a aumentar o poder de fogo de vocês. E ele é bem legalzinho também, beleza? Bom, vou deixar vocês agora com a gameplay aí, tudo bonitinha. De uma expedição de grau 14 que eu fiz aí agora em a pouco aqui. Para poder gravar, ver certinho funcionando, né? Para poder mostrar para vocês, beleza? Estamos aqui na expedição da instalação química. Esse aqui, esse vídeo, eu não vou estar aí falando enquanto eu estou jogando. Isso aqui vai ser mais um react da partida que eu fiz. Eu estava fazendo ali no grau 14, tinha feito tudo bonitinho. Mas aí um rapaz do grupo do WhatsApp, aí mandou, pô cara, faz lá na expedição no grau 15 que as pessoas vão gostar mais, tá ligado? Se você fazer. O povo vai gostar mais, vai chamar mais atenção, vai ajudar aí mais o seu trabalho. Ah, Freya, quer saber? Vou fazer uma outra gameplay aqui, vou gravar tudo bonitinho de novo. E vou colocar aí no grau 15 então. E essa aqui é o vídeo que eu resolvi trazer para vocês. Bom, como vocês acabaram de ver aí, tem um tipo um sniper vida louca aí nessa parte que ele joga uns mísseis que pegam em uma área gigante. Então eu tenho que ficar sempre esperto aí nessa primeira parte para não ficar tomando aí esse dano gigante mesmo aí desse inimigo. Ainda mais porque ele está com um grau 15, né? Então eu tenho que ficar mais ligeiro enquanto é isso. Aqui vocês vão ver que eu vou estar sempre usando aí a habilidade da torreta de toxina. Tanto para poder melhorar o dano da minha arma, né? Para dar aquele buffzinho maroto, top pra caramba. Tanto também para poder chamar um pouquinho a atenção aí dos inimigos. Que ela funciona aí, né? Nem é sempre que acaba chamando, mas as vezes que ela faz isso de chamar atenção ajuda bastante. Aqui já tem um capitão que desce aqui. Então eu já tento focar ele aí também para matar ele rápido, não ficar jogando um monte de habilidade e atrapalhando a gente. Não sou um exime atirador aí, como vocês vão ver durante a gameplay toda. Eu não fico acertando um monte de tiro de precisão, não sou um cara muito bom assim. Nesse jogo, cara, porque eu não sei, sei lá, as vezes eu olho e acho que a mira desse jogo fica toda hora puxando para o corpo. Mesmo que, eita, essa parte aqui de quase morrer ali. Eu fiquei esperto, não vi a habilidade do capitão sendo jogada. Bom, voltando aqui a parte da mira, né? Cara, esse jogo aqui é meio estranho porque eu tirei ali o bagulho da ajuda, né? Da assistência de mira. E eu achei que ficou mó ruim, cara, de jogar. Então eu teria que jogar um pouquinho aí para ver se eu acostumo um pouco de jogar aí sem essa assistência de mira. É que eu vejo os caras jogando nos PC, né, mano? PC é outro nível. Para você ter precisão é muito melhor. Vamos matar aqui, então, esse capitão. Pode ver que segura bastante aí o dano porque, como você tira muita vida dos inimigos, você recupera muita vida também. Então, se você continuar aí atirando nos inimigos, é mais difícil você acabar morrendo. Ficar esperto, né, que tem um sniper lá no fundão, lá. Aquele... É aquele negócio, né, mano? É um tiro de sniper, ele além de te cambalear, arranca uma vida do caramba. Então, se você moscar, é baubau. Essa parte aqui, tem um inimiguinho ali, ó. Quase morri. Ativou o efeito do golem. Queria estar com uma bota legal aí com a morte atenuadora para poder ajudar. Ó, como é que funciona o efeito do gelo junto com o mod lá do torso, do boreal. Cara, é muito forte, mano. Essas ondas aí de inimigo que vem tudo juntinho, é um congelamento. Você vai matando ali eles. Enquanto está congelado, a explosão é... É fora do comum. É muito dano. Estamos aqui nessa sala. Nessa sala que eu acho meio chatinha ela. Na minha opinião, é uma das partes mais chatinhas aqui do jogo. Aqui vocês vão ver também que eu vou tomar muito dano ali. Às vezes a vida vai vermear. Mas, cara, de tecnomante eu já estou acostumado com isso já. Nem me assusto tanto. No finalzinho, então, a parte que eu levei um sustinho ali, que eu dei um vacilinho bobo. Que, eu vou falar para vocês, na hora que eu chegar lá, para vocês tomarem cuidado para não fazer isso também. E acabar morrendo de bobeira, cara. De não prestar muita atenção onde você está indo. Durante você estar atirando nos inimigos. Aqui eu sempre gosto de ficar nessa parte aqui mais alta. Se os inimigos começarem a invadir, eu mato os que estão invadindo. Gosto de manter essa posição aqui. Que é uma posição boa. Para você poder estar aí matando os inimigos. Vocês podem ver. Dano para caramba. A classe aqui está muito, muito forte para dar dano nos inimigos. Se você quiser também tirar algum mod, aumentar um pouquinho a sua resistência aí. Também dá para fazer. Tem um vídeo aqui no canal explicando tudo certinho. Como é que funciona o sistema aí de armadura aí. Que você vai ganhando a redução de dano. Que não adianta você pôr a armadura para caramba achando que você vai ficar super tank. Que você não vai ficar. E o vídeo explica tudo certinho. E lá também eu indico. Você está usando aí o mod morte atenuadora. E também outro, se não me engano, é escudo da perseverança também. O nome do outro mod. Que é muito legal você estar utilizando também. Lá o vídeo é tudo bem explicadinho. Tem aí no canal. Beleza? Bom. Terminar de matar aqui os inimigos. Essa onda de gelo aqui é para aproveitar para dar aquele dano em ar. E matar vários inimigos de uma vez. Eles estão escondidos. Acabou bem na hora. Que eu matei um inimigo ali. É a onda de gelo. Então acabou não dando uma explosão. Mas está suave. Opa. Vocês podem ver. A vida vai vermelhando. Ativa ali o golem. Que dá aquela julgada para segurar. Se eu tivesse por morte atenuadora. Não ia descer tanto assim a minha vida. Com certeza ia segurar um pouquinho mais. Vocês podem ver que está de boa. Não está difícil não. Estar matando os inimigos aqui. Congelou ali o Elite. Aí eu miro bem certinho na cabeça para poder aproveitar bastante. Porque quando os inimigos estão muito longe. Sei lá. Não sei se a assistência de mira acaba atrapalhando essa precisão aí. Para os Elite não. Os Elite até suave. Você manter ali o dano na cabeça deles. Arrancar bastante dano. Mas já os outros menorzinhos. Sei lá. É. Com certeza aí. Minha mira não é das melhores mesmo. Vamos continuar aqui. Essa parte aqui eu fico de longe mesmo. Para aproveitar lá o dano de longo alcance. Manter os inimigos mais longe aí. Acima dos 12 metros. Para poder dar um dano bem daorinha. Top. Depois que você mata todos esses inimigos aí. Que fica só os Elite. Se você quiser ir embora aí. Ou às vezes a porta abre. Está vendo que está verdinho em volta aí. Porta abriu se eu quiser. Embora eu possa nem matar esse outro inimigo. Mas eu quis matar tudo aí. Para poder deixar todos os inimigos aí. Mortos. E mostrar para vocês que não precisa correr não ali. Dá tempo suave aí. De fazer o bagulho. Aqui da expedição. Temos agora aqui a parte do elevadorzinho. Aquela coisinha chata. Abriu aqui. Beleza. Às vezes acontece desses inimigos. Vem tudo ali na porta para atirar. Então vocês fiquem meio espertos aí no minimapa. Quando vocês veem que fica vermelhinho ali. Se tiver muito inimigo perto aí. É porque eles já sabem que você está ali. E eles já vão esperar. Só para dar os tecos ali. E acabar te matando. Então fica aí ligeiro enquanto é isso. Beleza. A explosãozinha aqui do fusível. Aquela fumacinha que eu acho meio feinha. E vamos matar aqui os últimos inimigos dessa sala. Bom. Aqui é de boa. Os inimigos ficam meio paradão ali. Não sei se é um bug. Sei lá. Normal eles ficarem assim mesmo. Você pode ver que a vida deles são sugadas. Mais uma vez eu utilizando aqui a onda de gelo para poder dar aquele dano em ar e matar vários inimigos de uma vez só. E sangramento dos infernos aí que não acaba. Está dando para caramba. Eu joguei a torreta no lugar errado ali. Acabei me enganando qual que era a porta que eu ia abrir. Está de boa. Beleza. O bichinho aqui já morreu. Um monte de pequenininho. Essa parte aqui. Toda vez que vocês estiverem dando tiro nos inimigos. Tentei meio que acostumar com o cenário para não acontecer de vocês ficarem presos. Está ligado? Num cantinho aí. E ter um monte de inimigo no seu pé. E você acabar morrendo. Porque não tem para onde você se esquivar. Para onde ir mais. Ficar meio esperto. Aqui tem esses outros inimigos aqui. Que serve só para roubar tempo. Não é para nada. Facinho demais de matar eles. Como eu disse para vocês. Essa build é muito forte. Tope para caramba. Eu gostei demais dela. Demais mesmo. E aí matamos tudo. Vamos agora para a parte final aqui. Onde tem o boss final que é a mãe zona dos perfuros. Perfuros? Sei lá. É per alguma coisa. Bom. Essa mãe aqui da ninhada. Eu não entendo muito bem onde funciona a parte do crítico dela. Toda hora que eu atiro dá crítico. Toda hora que eu atiro me dá crítico. Se você sabe bem certinho de que é aí. Deixe aí nos comentários. Porque eu literalmente. Sei lá. Lugar bem certinho de dar o crítico nela. Bom. Agora aqui é a parte onde eu acabo recuando. 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 E fico preso num cantinho. Quase que eu falhei a missão ali. Por um vacilo bobo. Então fiquem espertos com isso. Vão ficar recuando para lugares muito fechados. Quando tiver muito inimigo assim. Se não tem para onde você ir. E aí. Balbal. Você vai morrer. Já era. Não tem muito o que correr não. Vamos dar onda aqui de gelo. Para explodir já daquele dano em ar. E matar vários inimigos numa pancada só. Beleza. O último inimigo aqui. Morto. Expedição é do grau 15. Completada com sucesso. Solo. Beleza. Vamos ver quanto tempo certinho aqui que veio para a gente. 9 minutos e 14. É um tempo legal. 74 mil aí de recurso. Legal pra caramba. E a chance de item lendário é de 25%. É. Lendário aqui. Nessa vez não veio. Infelizmente ali eu abri. Veio só. É. Itens épicos. Paciência né. O lendáriozinho nosso de cada dia vai chegando aí. Vamos farmando que vem as coisas boas. Abrindo aqui a cápsula. Vou mostrar para vocês também lá no acampamento. O dano causado aí. Na expedição aí. Quanto que eu consegui. No total também. Olha os dropzinhos aí. Os itens de nível 50. E não veio aquela lendariazinha. Que poderia ter vindo né. Para ficar bonito aí no vídeo. Infelizmente não veio. Fazer o que? Vamos voltar então para o acampamento aqui. Apertar a X. Vamos para esse loadzinho. Rapidão aqui. Não demora nada. Coisa extremamente rápida. Isso é bem legal. E está aí ó. Instalação química. Grau 15. E aí a gente fez 184 milhões aí. De dano durante a expedição. Um dano bem legal cara. E foi até suave aí fazer a expedição. Beleza? Bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou. Deixa o like. E compartilhe com os amigos. E inscreva-se se não é inscrito. Faça aí parte do canal. E fique com a gente. Beleza? Um abraço. Fiquem bem. Valeu. Falou. E fui.